Não quis acreditar que mesmo assim não aconteceu Foi a primeira vez que eu vi você O vento pela rua ascoveava um te amém Foi a primeira vez que eu vi você Tendi o seu olhar a luz do entardecer Aprendi a sonhar antes de adormecer E a vida foi chegando de uma vez E o amor a si queres Que me dera ter você mais uma vez E o amor a si queres Essas coisas acontecem uma vez Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Nascemos hoje no suspiro O que me merecemos com o outro Vai bater no coração Porque cortei meu grande amor Paguei o dia, paguei a hora No canelário que o amor fez Faz a sua paixão A minha primeira vez E o amor a si queres Quem me dera ter você mais uma vez E o amor a si queres Essas coisas acontecem uma vez Pois quando o amor a si queres Pois quando o amor se faz Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Nasce nos olhos veem o suspiro O que me dera ter escolhido Vai bater no coração Porque cortei meu grande amor Paguei o dia, paguei o dia, paguei a hora No canelário que o amor fez Na estação da paixão A minha primeira vez Na estação da paixão A minha primeira vez A minha primeira vez A minha primeira vez A minha primeira vez Obrigado.